Conexão Unisinos. Apoio Monjois. O Gui Vio Fashion to be Yourself. Apoio Monjois. O Gui Vio Fashion to be Yourself. O curso de Ciências Biológicas da Unicinos foi criado em 1958 como curso de História Natural. A graduação, que desde a origem se destaca pelo nível de excelência, em 2013 completa 55 anos, com propostas inovadoras e ousadas que buscam cada vez mais qualificar a formação dos futuros biólogos. E para falarmos mais sobre esse assunto e também conhecer a programação que marca o aniversário dessa graduação, recebemos aqui no estúdio Maria Emília Luquez, que é coordenadora do curso de Biologia aqui da Unicinos. Olá, seja bem-vinda aqui ao Conexão. Bom dia a todos. Olá, professora. Tudo bem? Bom, para a gente começar essa conversa, como é que a gente pode avaliar hoje o curso de Biologia, 55 anos depois que ele foi criado? Então, é uma trajetória bastante longa do curso. É um curso que, desde a sua fundação, ele foi fundamentado na excelência do ensino. Então, sempre com professores com alta titulação. Já lá em 1958, os professores que iniciaram as aulas já vinham com o seu doutorado, alguns professores com dois doutorados vindos da Europa. E hoje nós mantemos isso no curso. É um curso que tem um excelente corpo de professores, altamente engajados com a formação dos acadêmicos e voltados para a pesquisa, onde interagem com pesquisadores da região, do Brasil e do mundo. Isso é uma possibilidade que os nossos alunos têm hoje. Está aparecendo... É legal a gente lembrar, né, professora, que o curso foi criado ainda lá na antiga sede da Unicinos. A gente, inclusive, tem algumas imagens, quando dá para o pessoal colocar, para a gente poder ver, ter uma ideia de como é que era. Quer dizer, 55 anos depois, olha só quanta coisa evoluiu realmente, né, professora? É, esse prédio, eles se localizam, esses prédios, onde hoje é a nova prefeitura de São Leopoldo. Eles foram aí fundados, construídos nos meados do século XIX. A gente está vendo alguns animais. Então, vejam aí o curso de história natural daquela época. Tinha a maior coleção de insetos na América Latina. Tinha, inclusive, um mini zoológico. E os alunos que foram, então, nossos professores, na época, comentavam que, às vezes, a aula é interrompida, porque uma EMA vinha, dá uma olhadinha na sala. Tudo a ver com biologia, na verdade, né? Eles nem precisavam ir a campo, né, professora? Já estava tudo ali ao alcance deles, realmente. E, assim, Vanessa, muito legal tu falar do campo, porque esse é um dos diferenciais do nosso curso. O curso de biologia, hoje, ele forma... Os alunos são duas diplomações, né, em licenciatura e bacharelado, né? E um dos diferenciais que nós temos nesses cursos é... Os alunos, eles percorrem várias regiões do Estado em atividades práticas. Então, nós temos, assim, possibilidades de práticas de biologia nos laboratórios. A gente está, inclusive, vendo umas imagens, né, professores, das viagens que os alunos fazem. Então, essa, por exemplo, para onde é que foi? Essa foi uma série de campo do pessoal de geologia. E quais são os desafios enfrentados, professora, pelo profissional da biologia de décadas atrás e do profissional atual? É bastante diferente, né? É uma questão, assim, bastante complexa. E, para tentar responder ela, eu acho que a gente pensaria, assim, há um tempo atrás, seria suficiente, né, para um biólogo que ele fosse o detentor do conhecimento dessas questões, né? E aquela imagem que a gente tem do pesquisador, né, num laboratório, lá num canto, numa salinha escura, escondida, né, na universidade. Então, ele era detentor desse conhecimento, ele produzia, reconstruía esse conhecimento, e isso era suficiente. Hoje, isso não é mais suficiente, né? É importante hoje que o biólogo, além dele ter essa fundamentação, né, importantíssima, que ele também saiba como se comunicar, né, com o mundo inteiro. Então, não basta mais se dizer que é importante a conservação de determinadas regiões. É importante, né, que o biólogo consiga sentar para discutir com empresários, né, e com outros segmentos do porquê que isso é importante e apontar junto com eles alternativas que permitam essa conservação, né? Então, aquela visão que a gente tinha antes do pesquisador, né, como se fosse um rastro de laboratório, isolado. Isolado, realmente, entre as quatro paredes da universidade. Então, hoje, né, esse pesquisador, esse futuro biólogo, bióloga, ele tem que conseguir pensar e trabalhar em redes, né, como é importante hoje. Até para colocar em prática essa pesquisa que ele está realizando, né, professor, a gente sabe que a sociedade hoje tem diferentes demandas, inclusive, a gente gostaria de saber onde esse biólogo, ele pode trabalhar, como é que é o mercado de trabalho para esse profissional. Ok. Então, no caso, né, do biólogo, tanto o bacharel como o licenciado, eles se formam biólogos, né, e a diferença é que o licenciado vai ter um foco na formação do professor. Mas a atuação do biólogo, ela está reconhecida em três grandes áreas, né, pelo Conselho Federal de Biologia, que é a área de biotecnologia e produção, onde a gente vai ter toda essa parte de biologia molecular, cultura de tecidos, né, e por aí adiante vai. Depois nós temos a área de ambiente, biodiversidade, que é uma área vastíssima, que permite a inserção do biólogo em vários locais, né, como Secretaria de Meio Ambiente e inúmeras empresas de consultoria. Aí nós temos também a atuação do biólogo na área da saúde, que só a saúde por si já seria só um mundo, um universo inteiro. E no caso do licenciado, né, ele vai atuar com o professor, que é uma questão, né, que hoje se coloca realmente importante, né, principalmente para o nosso país, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, mas para o nosso país, sim. Eu estava mesmo olhando a corrida de Fórmula 1 que teve em Singapura, e impressionante aquelas imagens, né, e aí a gente se pergunta como é possível que, em um tempo relativamente pequeno, né, a sociedade tenha se transformado tanto. Eu lembro de Singapura, assim, sentada em livros, em filmes, eram os lugares, né, onde, de BBT, na verdade, dos bordéis, e hoje, olha o que apareceu na Fórmula 1. Então, é uma cidade com projeção, né, para inovação, projetada para o futuro. Se transformou então com o tempo, né? Se transformou. Então, como é que isso aconteceu? O que é necessário? Então, um dos eixos, né, fundamentais para isso é a educação. E eu falei do Brasil, isso é particularmente importante para o Brasil, porque o Brasil hoje está em um desenvolvimento econômico bastante grande, né, Agora, quando é que a gente vai ter, efetivamente, a mudança? Quando é que nós vamos deixar de ser copiadores, né, para que nós possamos realmente passar a inovar e a fazer, né, produtos que o mundo depois possa... Usar como exemplo, até realmente, né, professora? Bom, voltando um pouquinho ao aniversário dos 55 anos, tem uma programação aí que vai acontecer em setembro e outubro, pode comentar para a gente, professora? Isso, então, né, nos 55 anos nós temos dois eventos que estão aí relacionados com as comemorações. Agora, no final de setembro, tem o segundo seminário do Mercosul, né, de pediculose, um evento bastante grande, voltado para a área da saúde, né, tem um reconhecimento muito grande, vai envolver pesquisadores acadêmicos, é um evento também muito bacana, porque ele é interdisciplinar, ele envolve vários cursos de graduação da Unicinos, e nós temos também o Copemac, que é um curso voltado aí, né, um grande encontro, evento voltado aí para a conservação de mamíferos aquáticos. E valer os complementares, professora, essas atividades? É importante que os alunos participem, né? Vale, é, sem dúvida nenhuma, porque, inclusive, né, a gente estava falando, assim, da diferença do profissional, é claro que esses conhecimentos e práticas de biologia, eles são importantes, mas a gente não forma o profissional só na sala de aula, né, ele não pode se acomodar e achar que isso é suficiente. Então, assim, no curso de biologia da Unicinos, o pessoal tem muitas possibilidades. Então, nós temos, assim, vários alunos em mobilidades, temos dois alunos que já voltaram da Europa, agora ficaram dois anos estudando lá, três alunos que estão atualmente na Universidade de Coimbra, eles vão obter a sua dupla diplomação pelo programa Licenciaturas Internacionais, eles recebem o diploma pela Europa e um pelo Brasil, então isso é um grande diferencial no mercado de trabalho, eles estão voltando para mudar essa questão da realidade da educação, um investimento que a CAPES, que o governo faz, na formação do futuro do professor, né, então o governo cada vez olha mais para isso também. Nós temos uma aluna que voltou há pouco da Espanha, ficou um ano estudando lá, desenvolveu o trabalho de conclusão, agora vai terminar o curso dela aqui, até ela apareceu nos slides. Nós recebemos há pouco, né, um e-mail de uma aluna que se formou há um ano, ela foi apresentar um trabalho nos Estados Unidos, e dali, né, comentou ela no e-mail, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas fala que a gente disse, que o professor ficou, assim, muito impressionado com a formação dela e a convidou, então ela está fazendo mestrado no Canadá, numa universidade, e vai atuar com a professora docente. Ah, que bacana, né? Então, é, então, isso, mas essa é uma aluna diferenciada também, porque ela também não se contentou só com a sala de aula, ela estava num laboratório de pesquisa, trabalhando com professores. Vai muito também do aluno, né, a universidade, ela dá essa possibilidade, mas o aluno, ele também tem que aproveitar. Bom, a gente tem informações, né, Rodrigo, para quem quer saber mais sobre o curso de Biologia? No site unicinos.br barra graduação barra Biologia. Tá certo, professora, parabéns aí pelos 55 anos, que venham muito trabalho pela frente. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar o curso. Obrigada. Depois do intervalo, nosso assunto é a aula inaugural do curso de Psicologia da Unicinos, que pretende trazer como tema as manifestações que marcaram o país nos últimos meses. A gente já volta pela TV e Rádio Unicinos.